Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer outro vídeo aqui junto com vocês. Talvez eu vou fazer corte nesse vídeo que eu quero mostrá-lo depois, tá? Vou fazer minhas unhas que estão horríveis, olha. Que unhas feias! Olha, gente, vou mostrar pra vocês os esmaltes que eu comprei. Coloquei bem aqui, perto de uma mesinha aqui, pra mostrar, olha. Eu comprei esse daqui. Vou pegar meu óculos aqui pra ficar melhor. Carícia, perolado, olha que bonito. Olha esse que bonito também. Mini saia. E esse daqui é... Deixa eu ver. Compaixão cremoso. Olha que bonito também. Esse daqui é dádiva cremoso. Dádiva cremoso. E esse aqui é toda dengosa. Que lindo! Olha que lindo. Ele deve ficar bonito com... Sei lá. Passar esse com esse aqui. Deve ficar lindo, né? Olha o meu, tá? Faz tempo que eu não faço, tá? Repara minhas unhas não. Esse daqui é... Patins. Patins cremoso. Ficou bonito. Esses daqui foram todos os esmaltes que eu comprei recentemente. Não, esse aqui já é usado. Esse é pétala transparente. Esse aqui é o meu queridinho, que eu acho que eu vou passar ele hoje. Jane cremoso. Jane cremoso. E esse aqui é um rosinha mais forte. Olha, acertei. É rosa, rosa, cremoso. Esses são os esmaltes atuais que eu comprei, olha. Deixa eu só tirar esse daqui, que esse daqui não. Esse aqui já era o que eu tinha. Esses são os atuais que eu comprei agora. Eu vou passar um desses novos. Faz tempo que eu tô com esmalte claro. Eu relaxei esses dias, sabia, gente? O Luke já tá ali com a galinha dele. Galinha velha dele. A galinhazinha dele. O Luke vai fazer uma cirurgia agora, esse mês de agosto. Vamos levar ele finalmente pra castrar. Adora, né, mas eu conversei com o veterinário. Minha filha também conversou. Diz que vai ser muito bom pra ele. Porque o look é muito terrível. Olha, eu tô gravando com vocês. Ele tá aí dentro da casinha dele, pegando a galinha. O Luke, ele fica tão assim, sei lá, irritado. Vou primeiro tirar meus esmalte velho e deixando meu óculos aqui, né? Porque pra enxergar de perto eu tenho dificuldade. Esse aqui é um molhecedor de cutícula. Esse aqui é secante de esmalte. É acetona. Minhas lixas. Então, voltando aí, o Luke vai ser operado, vai fazer uma cirurgia. Ah, gente, é que eu tenho outra caixa aqui que tá lotada de esmalte. Mas essa aqui eu acho que já mostrei em outros vídeos. Obrigada. Eu tô de vestido. Olha, tanto de esmalte que eu tenho. Que exagero é de esmalte. Vamos lá. Começando. Vamos lá, começando. Fechar aqui a vestidinha, porque senão o YouTube é chato. Fechar, né? Feito fácil, né? Vamos aqui começando, tirando o esmalte velho. Ah, também tem aqui, olha. Um creme que eu gosto de passar. Luke, sai daí! O Luke querendo, gente, ó. Ele tá do lado da cama. Se eu pudesse virar... Não, o Luke vai ter um pra cama! Eu gosto de passar esse creme. Muito gostoso esse hidratante aqui. Tomei bem quase agora. Esse aqui é meu cabelo. Olha que delícia. Hum, da Boticário. Rosa e algodão. Hum, gosto de tomar banho de noite e passar nas pernas, assim, sabe? Fica maravilhoso. Tudo massinho. Bom, vamos lá. Sem conversa, porque senão o vídeo vai ficar. E eu vou mostrar depois como que ficou. Porque sempre eu mostro, ah, depois não dá pra terminar. Mesmo que eu vou ter que cortar o vídeo, tá? Vou ter que fazer corte pra não ficar um vídeo longo. Se for mostrar um vídeo longo mesmo, vai ficar mais de uma hora. Porque você vai tirar a cutícula, você vai lixar a sua unha. Você vai pintar, então demora. E eu tô pensando em fazer a do pé também. Se não der nesse vídeo, eu faço a do pé em outro vídeo. Mas a da mão vai ter que sair hoje de qualquer maneira. Minhas linhas vão matar. Horrível. Tô um pouquinho gordinho ainda, né? Mas é que sentada, né? A gente fica mais... Parece, né? Mas eu já perdi. Não digo peso, mas medidas. Graças a Deus, tô perdendo. Tô perdendo. Na academia. Também. A alimentação, tô assim. De vez em quando, claro, que a gente come alguma coisinha gostosa, né? Que não dá pra se privar de tudo. Mas... Faz parte, né? Hoje mesmo eu quero fazer uma sobremesa. Talvez o grave. É uma sobremesa que só eu gosto. A Ju não gosta. Então eu vou fazer bem pouquinho. Fazer só pra meter. Mas em vez de eu colocar açúcar... Vai, é um creme primeiro. Eu vou substituir o açúcar por adoçante. Se bem que eu nem era pra estar fazendo. Mas, ai, tem hora que dá vontade de comer um docinho. Não dá pra tirar tudo, né? Tem que tirar aos poucos. Assim, né? Não é que a gente vai ficar sem... Sem comer o que a gente gosta. Mas a gente vai... Assim, como eu fazia antigamente. Eu sempre tinha uma sobremesa na geladeira. Terminava o almoço, a janta. Tinha aí pra comer uma sobremesa, um pudim, um gulho gelado. Alguma coisa. Aí, depois que eu comecei a fazer academia, eu não faço mais sobremesa. Em leite condensado, eu não compro mais aqui em casa. Aí, esse que eu vou fazer mesmo, não vai leite condensado. Por isso que eu tô fazendo, que eu vou... Em vez de colocar o açúcar no creme, eu vou colocar adoçante. Vou fazer só um pouquinho, né? Porque tudo que a gente faz exagerado, toda hora a gente quer comer. Vestido. Ai, o YouTube é chato pra trabalhar com ele, viu? Eu agradeço o YouTube, viu? Não posso reclamar. Porque tem me ajudado bastante. Se não fosse a plataforma, assim, como uma forma de ganho. É uma renda a mais, né? Mas que chato, né? Porque você não pode mostrar um pedacinho da perna. Eu tô aqui, eu quero ficar à vontade, mas não posso. Porque depois, se você vai enviar seu vídeo, aí dá limitado. Aí, você tem que... Ou você não posta, perde aquele vídeo. Ou você posta e ganha pouquíssimo ou quase nada. Eu não sei quanto tempo tem esse vídeo. Pera um pouquinho, eu vou ver aqui. Porque senão vai ficar longo. Aí, eu quero fazer em dois cortes pra não ficar tão longo. Porque eu quero que vocês vejam. Minha unha, como que ficou? Então, vou pausar agora. E eu volto com a unha mais ou menos pronta, tá? Tchau, tchau. Beijo. Bom, tirei a cutícula. Ó. Os unhas. Passei esse aqui. Amorceador de cutícula. Tirei o esmalte. Tirei a cutícula. Agora, eu vou passar esse daqui, gente. Esse daqui é o hidratante fortalecedor. Pera. Base fortalecedora. Vou passar. Eu já tirei bem a cutícula aqui, ó. Tirei bem os cantinhos aqui. Eu gosto de tirar a minha cutícula. Porque eu gosto de afundar bem ela. Eu já tô até acostumada a fazer a minha cutícula tirar ela. Vou mostrar pra vocês como eu passo o amolecedor de cutícula. Depois eu venho com esse aparelhinho aqui, ó. Afundando ela aqui bem. Ah, afundando não. É... Puxando ela pra fora. Porque aí fica fácil pra na hora que você for passar com o alicate. Com a cutícula você vai... Bom, não vai sair porque eu já tirei minha cutícula, né? E esse amolecedor eu não coloco na água. Primeiro que a gente tá sempre comando na água, né? Direto. E aí eu coloco esse amolecedorzinho aqui, ó. Um pouquinho, né? Uma gotinha assim. Se precisar, você vai pôndo mais. Enquanto eu vou fazer numa, a cutícula dessa vai amolecendo. Vou só aqui nos cantinhos. É bem pouquinho mesmo, só pra amolecer. E se for colocar muito, fica ruim porque não... Depois tem que tá tirando. Aí, olha, eu deixo aqui, né? Enquanto eu vou fazendo a unha, a outra... Uma tirando de uma cutícula, a outra já vai... Ficando bem... Essa partinha aqui eu uso pra tirar pelinha, às vezes que fica. Uma pelinha. Como que tava aqui na sala. Olha os meus pés. Olha ele foi ali no quarto. Aí, se eu ficar tirando cutícula, eu tiro até bife. Porque eu fico cutucando até... Tem cantinho que não tem nem cutícula a mais. Mas a gente ficou cutucando. Uma vez que eu fiz a dedo, a Juliana, eu deixo fazer a unha dela. A parte eu tiro muito a cutícula, que ela tem medo de cortar. Mas não precisa ter medo. Eu não corto não, né? Nem a minha corta. Quando eu vejo que já deu, eu paro. Foi bem tirada das minhas cutículas. Eu só mostrei pra vocês verem mais ou menos como que eu faço. Agora eu vou passar esse fortalecedor aqui, olha. Eu vou passar em uma unha aqui, pra vocês verem, ó. Deixar secar. Depois eu vou esmalpar. Ah, gente. Já lixei minha unha, viu? Já lixei ela. Eu vou passar esse fortalecedor, porque como eu mexo com produto de limpeza, pra proteger as unhas e deixar as unhas mais fortes também, né? E ele ajuda que hidrata também as unhas, não deixa as unhas ressecadas. Olha, você tem que comprar mais. Eu fui lá, comprei tantos esmaltes, esqueci de comprar um fortalecedor de unha. Bom, agora, daqui a pouco eu vou voltar com ele. Prontinha pra eu ser. Beijinho. Daqui a pouco eu volto. Oi, gente. Olha, as unhas estão prontas. Olha que bonita. Deixa eu ver se assim dá pra ver. Dá pra ver? Dá. Resolvi passar esse vermelhinho, porque faz tempo que eu não passo um esmalte vermelho. Eu passei esse daqui. Deixa eu ver aqui pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Dê bastante joinha aí pra mim. Esse é jane... Cor da moda. Jane cremoso. Jane cremoso. Bom, fazia tempo que eu não passava mais no tom mais escuro. Aí eu passei o olhinho secante. Espero que vocês gostem. Olha. Unhona, né? Minhas unhas crescem rápido. Espero que vocês gostem. Dê bastante joinha aí. Tomar cuidado que ainda tá meio... Eu passei o olhinho secante. Olha, eu passei o hidratante, que vocês viram. Comecei passando o hidratante. E pra finalizar esse olhinho secante, que ele já seca mais rápido. Ou posso passar esse daqui também em spray. Secante de esmalte. Mas eu passei o olhinho que eu achei mais óbvio. Não vou mexer com nada agora. Aí eu achei... Espero que vocês gostem. Deixa o joinha aí. Dê bastante like, comenta. Aí, até o próximo vídeo. Ai, vou desligar aqui. Estou de vestido. Deixa eu ver. Estou de vestido aqui. Quase que eu vou. Ai, curou aqui. Tá? Vocês dão bastante joinha aí. Ó, tô emagrecendo, hein? O look aqui, ó. Vocês querem ver o look? Ah, já vira aqui, ó. O lookinho aqui, ó. O que tava nos meus pés. Bom, é isso aí, gente. Cadeira pra cá. Vou ligar aqui. Espero que vocês gostem. Dê bastante joinha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL